Eu lhes falava da última vez que aqui estive sobre o sétimo arcebispo da Arquidiocese de Belém, Dom Alberto Galdêncio Ramos. Continuo falando sobre ele. O arcebispo de Belém, Dom Alberto, como sempre, se interessou muito pelas vocações sacerdotais, pelo seminário. Dedicou-se tanto que no meio da crise, porque passaram todos os seminários do Brasil, Dom Alberto fez questão de conservar o seu seminário e acompanhou com muito carinho a formação sacerdotal, formação dos padres da Arquidiocese, arcebispo e interessado nos seminários. Depois, além dos seminários, ele criou várias paróquias na Arquidiocese de Belém. Até o número de paróquias enorme, 14 paróquias na cidade de Belém e 8 paróquias no interior da Arquidiocese, no interior que hoje é a Diocese de Castanhal. Nem preciso dizer o nome de todas as paróquias, mas lembrando algumas apenas. São Francisco de Belém, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua do Coqueiro e Nossa Senhora de Fátima e várias paróquias, as 14 paróquias na cidade de Belém. E as 8 paróquias no interior, muitas paróquias, portanto, ele fez e acompanhou e visitava do testemunho disto, visitava com muito carinho essas paróquias e gostava especialmente de estar com o povo humilde, simples, do interior. Ele tinha prazer muito grande nisto e manifestava isto várias vezes. Arcebispo de Belém, ele teve três auxiliares nesta Arquidiocese. Primeiro, Dom Milton, que nasceu em Cametá, Dom Milton Pereira, e depois Dom Tadeu Prost, um franciscano. Os dois ficaram bispos auxiliares. Mas, entre eles também, entre os dois, Dom Alano Pena, que mais tarde foi transferido para Marabá e tornou-se, no fim, mais tarde, arcebispo de Niterói, no Rio de Janeiro. Eis aí o Dom Milton, mais tarde foi arcebispo de Manaus. Como teríamos a oportunidade de falar depois? Enfim, três bispos auxiliares. E quando estava com quase 70 anos, ele pediu a Santa Sé, alguém que o ajudasse, e o Santo Padre João Paulo II, me nomeou coadutor com direito à sucessão de Dom Alberto Galdêncio Ramos. E para aqui, eu vi em 1981. Dom Alberto Galdêncio Ramos, ele teve vários títulos, além de arcebispo encarregado da igreja, ele foi membro da Academia Paraense de Letras e escrevia muito bem, aliás. Depois, foi membro do Instituto Histórico Geográfico do Pará. E ainda, membro e, mais tarde, presidente do Conselho Estadual de Cultura do Pará. Esses três títulos ele trouxe e, assim, ele foi trabalhando e dou testemunho de quanto trabalho ele fez. E ele renunciou, tendo atingido a idade de 75 anos e foi, então, substituído pelo seu coadutor. Era, renunciou com a idade de 75 anos e faleceu em 1991. Foi uma apoteose de veneração que o povo manifestou para Dom Alberto Galdêncio Ramos. Veneração merecida, porque, de fato, trabalhou admiravelmente nesta arquidiocese. E, embora, no fim, cansado, já não manifestasse tanta possibilidade de trabalho, mas acompanhava como dou testemunho, com muito interesse, com muito carinho, a vida da arquidiocese e testemunhava, como eu vi, testemunhava um amor especial aos padres da sua arquidiocese. Era amor até ciumento, diria-se, porque não permitia que se falasse contra padre nenhum da sua arquidiocese de Beném. O amor que ele tinha aos padres e arquidiocese. Um homem de muito valor, dou testemunho da sua piedade que edificava, dou testemunho do seu zelo, do testemunho de quanto ele se dedicava à arquidiocese. A ele, portanto, nossa gratidão, nossa veneração, na certeza de que ele está no céu rezando por nós. O seu corpo foi sepultado na Catedral Metropolitana de Belém e lá está a veneração do povo nesta arquidiocese, nesta catedral. A Catedral Metropolitana de Belém e lá está na Catedral Metropolitana de Belém.